Ah, você entrou nessa portinha pequenininha aqui? Nossa! Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? Aqui é o Atex, que está trazendo mais um vídeo no canal. E hoje, pessoal, estou aqui junto com a Cris. Olá, pessoal! Tudo bem? Galera, hoje eu e a Cris estamos aqui para jogar o Granny Simulator, né, Cris? Isso mesmo! Galera, é o seguinte, eu vou ser essa vovó muito simpática aqui. A Cris vai ser aquele bebezinho não tão simpático assim, que ele parece muito arteira, logo. Eu sou muito arteiro, vovó! E, galera, vai ser o seguinte, a Granny tem que pegar aqui as pílulas dela para lembrar das coisas, o remédio dela. E ela tem que fazer algumas tarefas. Já a Cris, que é o piazinho ali, ela vai ter que tentar tacar as coisas em mim para eu acabar a minha energia. Exatamente! Eu preciso ganhar e o Texinho também precisa ganhar. Cada um com a missão. E a minha missão é eliminar a vovó. Isso! Vamos começar, então, Cris? Bora lá! Tá, bora, então! Começou a acrescentar uma escuridão total aqui, hein? Nossa! Onde eu tô? Ah, tá! Eu desliguei a energia. Ah, é! Você desligou a energia e tá aparecendo assim para mim, ó. Eu preciso achar minha lanterna, que está no... Não posso falar onde. Aham! E beleza, beleza. Ah, tá! Tá, e eu preciso te achar, vovacinha! Você precisa me achar, né? Ah, tá, beleza. Gente, que escuro! Tá escuro, né, Cris? Vovó, onde você tá? Eu tô no jardim. Ah, no jardim? Pegando flores. Sei. Tá bom? Sei, vovacinha! Vem aqui, vovacinha! Não, nem vem, nem vem, bebezinho. Vem aqui, vem! Você é um bebezinho muito chato, viu? Eu tenho um presentinho pra você. Ah, tenho um presentinho pra mim. Vavacinha! Ela deve tacar alguma coisa, galera. Ela deve tacar uma panela na mão pra tacar na minha cabeça, alguma coisa assim. Gente, eu tô abrindo tudo no F7. O problema é que eu não posso correr muito, que acaba a minha corrida. Sério? Você tem a corrida tua ilimitada, Cris? É, aham. É ilimitada, né? O tempo todo eu consigo correr. Galera, eu tô ouvindo os barulhos da Cris. Ela tá por aqui. Ó, ela tá por aqui, galera. Eu tô por aqui aonde? Eu não sei, eu tô ouvindo aqui, mano. Não sei aonde. Eu tô por aqui aonde? Vem aqui, sexinho! Eu não sei aonde, mas tá, tem um negócio brilhando aqui, ó. Vavazinha! Oi! Cadê você? Nossa, que da hora! Ah, eu gostei de tudo. Oi! Vamos brincar! Vamos, vamos brincar. Vamos, peraí. Vem aqui, vem. Peraí. Vem me achar. É que tá muito escuro, eu vou pegar uma lanterna, tá bom? Uma lanterna, vovó? Ô, agora... Cadê o vovó, gente? Agora ficou da hora, Cris? O quê? A Granny com a lanterna na mão ficou muito da hora. Eu queria saber onde você está, assim, que eu não te acho. Peraí, Crisinha. Eu tô indo já, vou te achar. Você veio aqui fora? Opa, que eu não acelhei, ó. É quem, ó? Ó, Cris, pelo que eu entendi, eu pego a pílula verde, aí ela lembra o que tem que fazer. Eu sei, essa vovocinha. A hora que eu achar ela, eu vou dar esse presentinho para ela. Ah, você tem um presente, netinho, pra mim? Eu tenho. Galera. Eu acho que a Cris não tá perto de mim, porque eu não tô ouvindo os teus passos. Não tá ouvindo? Não. Você sabe onde eu tô? Não. Ah, que bom. Ó, galera, esse aqui, ó. Esse aqui eu vou pegar. O que foi? O que que você tá rindo? O que que você tá rindo? Não! Peraí. Vavazinha, te vi um pouco da sua vida. Ah, volta aqui, volta aqui. Volta aqui, é. Peraí. Tchau, tchau, vavazinha. Galera, esse bebezinho... Ah, deixa eu pegar uma chave aqui, gente. Ele é muito rápido. Porque eu posso pegar uma chave, abrir no baú, pra pegar mais objetos. Ah, também posso pegar objetos. O que? Você pode pegar objetos também? Também posso. Vixe, deu ruim. Você pensa que é só você que tá se armando. Ó, deixa eu focar aqui, galera, no que eu tenho que fazer. Eu preciso ligar a energia. Ah, tá na tal lugar ali, galera. Eu não vou falar pra Cris aqui, senão ela vai saber onde eu tô, né? Tá. Cadê a Crisinha? Peraí, peraí. Crisinha! Ué, Crisinha! Peraí. Ah, peraí. Ah, eu errei. Deve dar uma panelaça, é sério isso? Não, volta aqui pra você ver. Ela tá aqui, galera. Eu preciso achar as chaves, cadê as chaves? Gente, aqui tem uma. Cadê ela? Tem uma. Só pode estar aqui. Pega aqui a chave. Pega, boa. Tente de mais chave, pessoal. Peraí. Onde será que ela tá, galera? Tectinho! Oi, Crisinha, eu tô te esperando. Fofocinha! Eu tô te esperando, Natinho. Tá, tá te esperando. Ah, não! Toma! Ah, eu errei, você! Ah, não. Ah, não. Ah, não. Vem aqui, vem aqui, bebezinho. Vem aqui. Toma! Não, volta aqui. Toma! Não! Vovó, que que é isso? Que é isso? Toma aí, você para de atacar as coisas em mim, tá bom? Tá bom? Não, eu tenho nada na mão. Não, ainda bem. Sai, vovó! Sai, vovó! Tá, eu vou pra lá. Nossa, vovó, caiu. Mas eu caí! Tenha modos, criança. Nossa, vovó, eu vou pegar a chave aqui, ó. Olha o pulo que eu queria dar. Ela caiu. Eu caí, gente. Beleza. Ó, galera, tá falando que era por aqui. Ah! Ah, eu abri uma porta secreta. Dá pra pegar aqui, ó. Acho que é vida. Acho que é vida isso aqui. Sua vasinha! O que foi, Crisinha? Que histório! Que massa! Você não deve saber onde eu tô mais, né? Não. Não, né? Eu tô procurando itens aqui agora. Ah, tá bom. O que que temos aqui? Ah, eu preciso de chave. Quero abrir outra. Aqui que eu vou recuperar. Galera, ô Cris, eu tô com a minha vida 100% de volta. Cê! Ah! Eu tenho como... Agora eu vou ter que trabalhar tudo de novo. Eu tenho como recuperar a vida. Ah, tem uma passagem aqui. Eu acho que é aqui que eu tenho que ir. É aqui, certeza. A única coisa é que eu não posso falar o nome do lugar que eu tô indo pro pessoal aqui que tá assistindo, porque senão você vai saber, né? Hum. Vou saber. Agora... Peraí. Quero abrir esse baú aqui. É isso aqui, certeza, né? Tá, beleza. Ah, eu preciso achar de novo o remédio. O que, Crisinha? O que foi? Qual missão você tem que fazer? Eu tenho que regar as flores lá fora. Ah, então você vai lá atrás agora. Isso, eu vou lá atrás. Ah. Tá bom? Então tá bom, Texinho. Vou lá. Ou pode ser que eu esteja falando uma missão falsa pra você, né? Não, acho que não. Acho que não? Acho que não, gente. Acho que ele tá tentando me enrolar. Vou lá conferir. Vai lá, vai lá. Vai lá conferir. Antes, deixa eu pegar essa chave aqui. Vai cá, galera. Eu preciso achar um... Aqui, galera. Boa. Ué! O que? O que é comigo? O que aconteceu? Eu capotei, gente. É bem feito, bem feito. Como assim? Não, você não tá aqui fora, não. Eu não tô. Eu tô trolando você, isso sim. Nossa. Galera, ó. Tá dizendo ali que eu tenho que ir num lugar que eu já sei que lugar que é. Eu não sei onde fica. Babazinha, tá com a trininha. Vem aqui. Ih, eu lembro. Você não me viu, Cris? O quê? Você não me viu? Você tava perto? Eu tava. Não, não vi. Eu tava na escrava. Peraí, eu quero abrir esse baú aqui. Quero ver quem tem dentro. O que é ela? Uuuh, lalá! Mas você tava numa salinha. Ah, você entrou nessa portinha pequenininha aqui. Nossa! Você me explodiu, Cris! Ah, não. Volta aqui. Não, volta aqui. Peraí. Eu tô com um negócio aqui na minha mão. Acabou. Nossa. Eu vou me focar na minha missão, se eu for brigar com você. Ah! Cadê? Toma. Ah, eu não tenho energia. Deixa eu pegar isso aqui, ó. Ah, não. Que isso, pessoal? Nossa! Sai eu voando. Chora mesmo. Agora eu tenho que ir. Ah, não é pra casa que eu tenho que ir. Ah, bofacinha! Não, 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 não. Eu tô desviando, tô fazendo zigue-zague. Toma! Eu fiquei demorando demais. Nossa, querida! Eu queria que aquela porta tivesse aberta. Ah, não! Não! Peraí, galera. Deixa eu sair correndo. Vovô! Deixa eu sair correndo. Deixa eu sair correndo. Que isso, vovó? Essa doida! Dá licença, dá licença. Ai, doeu! Ah, vovazinha. Peraí, peraí, galera. Tá com 69%. 69. Perte aqui, ó. Beleza. Ó, aqui... Agora... É isso que eu tenho que pegar? Ah, eu tenho que pegar um total de 5. Abre essa porta. Boa. Vai aparecer aqui, ó. Abre só a porta também. Acho que vai aparecer aqui. Vovózinha! Você sabe onde eu tô? Tenho a menor ideia. Ah, ainda bem, então. Ufa, achei que você soubesse. Não. Eu já tava aqui, ó. Me preparando. Peraí. Vovó! Oi! Ah, essa panela que você tentou acertar em mim? Vou te devolver ela. A Cris vai achar os meus rastros pelo caminho. Vou te devolver ela, vovó. Eu preciso de mais remédio pra descobrir qual que é a próxima coisa que eu tenho que fazer. Ah, cadê você? Eu preciso da pílula amarela. Precisa, vovó? Preciso. Eu achei várias. Você achou várias? Tem no jardim. Eu achei também, mas a verde é mais importante agora. Ah, tem no jardim? Tem. Então vou lá buscar. Vem. Uh! Não, não, por favor. Não, não, por favor. Você tá aparecendo, vovó? Vou pegar isso aqui, ó. Ah, não. Ela vai ficar atacando em mim aquilo ali, galera. Vovózinha. Vovózinha. Não! Eu fiquei... Eu fiquei esperando você na esquininha porque eu sabia. Tá. Agora eu tenho que fazer aquela tarefa ali, galera. Ah, não, galera. Ali, ó, a criancinha. Não, não. Pera. Errou. Errou. Ah, não. Toma, eu vou pegar outro. Eu vou subir. Eu vou subir. Eu saí correndo. Eu saí correndo mesmo. Ó lá. Ah, não. Nossa, errou de volta. Errou de volta. Errou. Vovó. Oi. Peraí, eu vou pegar esse objeto aqui. Ai, não. Caiu, gente. Eu caio sozinha. Caiu, Cris? Pode ficar embaixo. Você tem todo o tempo do mundo. Não! Nossa! Nossa! Quebrou. Eu fui parar em cima de uma árvore. Quebrou a janela, galera. Quebrou a janela. Tá, beleza. Eu fui parar em cima de uma árvore. Com isso, eu acho que eu ganhei tempo pra fazer um negócio aqui, ó. Vovó, vai ter volta. Não, quem manda você não respeitar os mais velhos? Aí, ó. Vovó, se prepare. Peraí. Se prepare. Peraí. Aê, beleza. Fica bem quietinha agora. Ó, Cris. Eu tô achando que tá dando ruim pra você, hein. Porque eu tô chegando na minha próxima tarefa aqui já, ó. Ah! Ué? A vovó venceu. Ah! Tá de brincadeira! Deu ruim pra você, Cris. A vovó venceu. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu joinha, beleza? Compartilha aí com seus amigos nas redes sociais. E até o próximo vídeo. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, galerinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.